Projeto 366, episódio 295, hoje dia 22 de outubro, senhoras e senhores, estamos aqui no Audi Audi, é tempo que a gente não vem aqui né? Olha aí ó, olha o tempinho, hoje solzinho até 3 da tarde e o tempo é... Ah velho, um dos melhores lugares do mundo, Melbourne, Melbourne City Tá vendo aí? Não me molhei não, aqui é soar mesmo O cara tá, olha lá, olha lá, olha onde eu tô na TV ali ó Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Estamos na TV, só eu e ela aqui ó, olha lá quem tá aqui ó Eu queria morango, merecia alface, não tem nada Pega aqui ó, pega a rua, é, beleza aqui Tangerina, tangerina Peguei tangerina Quantas? Cadê? Tá, quero tangerina Quero tangerina, vou levar Boa, uma boa Essa ovinha aqui Pessoal, estamos... Doze, doze não é nada Pessoal, estamos fitness, eu e Luanda Né? E paramos um pouco aí, energético já fazem duas semanas que eu não tomo Desculpa, duas semanas que eu não tomo energético Deixa aí no final a gente pega Então, é, eu e Luanda, né, estamos aí de regime Por quê, né? Perdi a pesa, né pessoal? Já perdi É, duas semanas atrás eu tava com 105 quilos, ontem já pesei 101 quilos E a meta aí, até o casamento É, chegar nos 98, 97, quem sabe, né? Tem duas semanas aí pro casamento que a gente vai lá pra Sydney Né? Vai pra Sydney Vamos pegar uma melancia aqui no final Né? Como que é? Melancia Melancia é em inglês, ó Isso aqui é bom pra aprender em inglês, ó Watermelon 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 Rockmelon Pineapple Beers Beers Lemons É bom, pô, vem no mercado No mercado você aprende em inglês, véi Né? E aí? Agora? Bora, bora Tudo no seu nome Você que vai pagar Dá nada Tudo nosso Comprar mais, comprar mais Isso aqui Não gosta dessas manezinhas Ué, é bom, véi Isso aqui é bom Tá mesmo, tá mesmo Ó, mexe potato Sabe o que quer dizer mexe potato? Batata Purê de batata Purê de batata, pessoal Purê de batata Quer mais uma salada, né? Vamos comer salada Vamos emagrecer Colesterol na casa do chapéu Não vê o peixe Eu fui no médico Ela falou Como você tá Como tá seu colesterol In the sky In the sky Só quer dizer in the sky No céu Tá no céu E é isso, pessoal Não olha pra direita, Luan Não olha pra direita Olha lá O que que tem na direita aqui, ó Aqui não vale, ó Daqui pra lá não vale Vale daqui pra cá, ó Cookie, cookie, cookie Cookie, cookie Não, vamos Hoje é o que? Hoje é o que? Descone ela um pouquinho Tá pronto Você que sabe Mas pronto, né? Foi? Pronto, né? Se for pra amanhã Tem outro lá que é congelado Enquanto aqui é Tá bom, não Só tomada Por favor Vou te ajudar Enquanto eu Só Então é isso Tomou, né? Colesterol na casa do chapéu Tudo alterado Os exames de sangue Que eu fiz aí Duas semanas atrás Há um mês atrás Levar um suco Que tá acabando, né? Pega um suco também Será que é boa? Não vai fazer Vai fazer compra essa semana? Não, é aguado não Eu vou comprar Você vê que é aguado Tá vendo? É o que tem É o que tem É o que tem Então Deu alteração E estamos aí Né? Com o objetivo de O que a gente não conseguiu Em dez meses A gente vai tentar em dois Né? Perder aí uns Uns cinco, seis quilos aí Né? Até o final do ano Então Com a meta de perder Três aí Até Casamento E mais uns três, quatro Até Dezembro aí Né? Shampoo Eu preciso Tem, hein? Barato? Só o Audi aqui Estamos de carro, né? Mas facilmente Viriam uns a pé Do lado, né? Do lado de casa Do lado de casa É E é isso, né? O que mais? É isso, né? Tá pesado aqui Meu braço tá doendo Vou desligar Tá? Vou mostrar pra vocês um pouco aí Já mostrando pra vocês aqui Algumas vezes Né? É qualquer um, ó Dove, Dove Dove não é shampoo Não tem, mas não tem? Esse aqui é shampoo Lá um negócio pra limpar a mão Lá nos banheiros Já tem lá em casa Já tem lá em casa Ele tá lá na gaveta Lá de cima É grandão assim Ou tá um pequeno? Um bom Não tem de marca, né? Não, não tem de marca Não tem de marca Então tá bom Aqui tem algumas marcas diferentes Pessoal Essas marcas aqui, por exemplo Nunca vi no Ulis Nunca ouço, ó Esse é o desodorante Você usa, mas não tem Nunca tem Nunca tem o teu Não, não O bom nunca tem É o É o menos pior, né? É o Axé No Brasil é Axé Aqui é Linux Linux No Brasil é Axé Axé Mas é isso É aqui que a gente pegou Aqui uma saladinha pra hoje Saladinha Isso As mexericas tangerinas Aí também Não chame De como você desejar Tá? Mexerica tangerina Se você quiser chamar Você chama Ih, é isso O que mais, Ana? Olha, esse aqui é Um quilo por vinte e oito Não vale a pena Né? Hã? Um quilo é vinte e oito São bom O que tem? Lá era Quantas gramas? Quinze pontos Preço Trezentas gramas, né? Vai fazer lugar Mas aí vale Vai Acho que vale Podem sentir também Esse peixe aqui, ó O Ana comendo o peixe, gente É quinze quilos Que a quantidade É diferente É um filé, ó Quer tentar? Tá Salmão Salmãozinho Salmãozinho, Ana Pra amanhã Não, esse aí é É um filézinho É mais Mais fininho É um salmãozinho Tava bom Salmãozinho No domingo No sábado Lá fez um salmão aí, pessoal Comemos um salmão aí Um sofrê de cenoura Sofrê de cenoura E mais, hein? Já falei pra Luana hoje Depois de... Acho que eu nunca fui no Halloween aqui Nos últimos dois, três anos A gente sempre Sempre teve algo pra fazer Né? Como por exemplo Ano passado A gente Tava no Brasil, né? Esse ano Fez um ano que a gente Foi pro Brasil já E mesmo a gente Sem tanto dinheiro Eu falei pra Luana Que a gente tem que ir Vamos em algum Halloween Esse ano Em algum evento Em algum... Uma festa aí Vamos curtir Tá? Vamos curtir E depois chega o Halloween Passa e eu fico Pô, a gente não foi no Halloween De novo Esse ano a gente vai E vamos comprar fantasia Vamos comprar Vai, vai lá Não fica E não coma escondida A Luana tem dessas, né? Compra Compra chocolate Deixa lá no office dela E fica Comendo escondida Essa é foda O que é isso aqui? De beer O que é isso aí? Você mistura Aqui Faz a cerveja É tipo um Ó Você faz 4 litros e meio Ó Caraca, velho Porra, é isso? Como não tem Nem começou na tarde Depois não tem Ai, pessoal Vou deixar dois vídeos na tela Clique um deles A gente se vê lá Bye now